Como você lida quando o aluno tem muita dificuldade para desenvolver o aprendizado? Olha, cada caso é um caso, Guto. Isso é o papel principal do professor, né, também. Quando você tem um contato ali direto, você está conversando com o aluno, você consegue perceber, lógico, a experiência. Já eu dou aula há 13 anos, né, gente? Eu já tive alunos de todos os tipos de perfis, você pode se imaginar. Alunos de várias idades. Eu tive aluno já de 7 anos e tive aluno de 60 anos já. Não precisa ter ideia. Então, já atendi pessoas de diversos níveis e idades diferentes com suas dificuldades, suas facilidades também. Então, é só tendo esse contato direto ali mesmo, fazendo uma análise para saber aonde o aluno está tendo essa dificuldade. O que está ali bloqueando, de repente, a evolução dele, de repente, está com uma dificuldade na localização de notas no braço do instrumento. De repente, está estudando a escala lá, quer tocar a escala no braço inteiro, mas ainda não conhece as notas no braço. Então, quer dizer que tem que resolver essa questão primeiro, antes de fazer uma expansão de tocar uma escala no braço inteiro, em qualquer tom, entendê-la primeiro. De repente, você tem uma dificuldade mais rítmica, né, de tocar no tempo. De repente, você não consegue manter o tempo ali, fica tocando, sai um pouco fora, volta ali, às vezes nem percebe que está tendo essa dificuldade. Então, o professor consegue auxiliar e orientar o aluno nesse ponto. Então, assim, se você não estuda com ninguém, eu recomendo que você procure um professor aí na sua cidade, ou um professor online também, que você goste, se identifique, lógico, para você ter quem te orientar. Porque uma coisa que é importante sempre frisar, é que a internet não substitui um professor. A internet, ela não substitui, dificilmente ela substituirá o papel do professor. onde você tem o contato ali, conversando com o professor. Porque, uma, né, uma das funções do professor é mostrar o caminho ao qual o aluno vai seguir. Então, pegar, ó, consegue aqui que você vai chegar em tal lugar. Porque o professor já passou por aquilo. Então, se o aluno está querendo chegar em um lugar, o professor já percorreu aquele caminho, então ele já conhece, ele já sabe a melhor forma de percorrer aquele caminho, para mostrar para o aluno, para o aluno não ter sofrimento. Eu chegar rapidamente e já resolver aquilo da forma mais dinâmica possível. O outro ponto do professor é observar o aluno tocando, né, para ver, né, se ele está tocando tudo certo, se está ok, se está aprendendo, se está no caminho certo, se não saiu fora. Porque quando você estuda sozinho, você pode, de repente, ver vídeos por aí, aulas, métodos e tudo mais, mas se não tem ninguém ali para te observar tocar, uma vez que você já teve uma base, já estudou com o professor por alguns anos, já teve uma vivência assim, aí você consegue se virar melhor sozinho. Mas quando você não tem essa base, não teve isso anteriormente, e é sempre bom ter um professor ali, aí fica mais complicado, porque você pode, de repente, pegar um vídeo ali, você vê o cara tocar no vídeo, você vai, copia o que ele está fazendo, às vezes você acha que está tocando igual, mas não está tocando igual. Eu te falo isso porque já aconteceu, de alunos virem estudar comigo, né, fazer aula online, e o aluno, ele tinha estudado alguns grooves de slap que eu tenho lá no meu canal, que eu vim disponibilizando ao longo dos anos aí. Parei um pouco, mas eu vou voltar ainda com essa série do Slap Based Grooves. E aí, o cara veio falando que queria focar no slap, que já tinha estudado vários grooves lá meus, aí eu falo, beleza, então toca aí, deixa eu ver como é que está a técnica, né, deixa eu ver o que você andou tocando, tirou lá dos exercícios. Não tinha nada a ver. Então, assim, eu estava totalmente diferente do que estava lá no vídeo. Aí, só na hora que eu peguei e mostrei para ele, que eu toquei o que ele estava tocando, e toquei o que era o jeito certo. Aí que ele percebeu, deu aquele start nele. Pô, então é assim, não, eu achei que estava certo, não estava. Então, assim, até que se teve essa... Enquanto não teve esse contato, né, de eu observar ele tocando, né, esse contato da aula ali, para ele estava tudo certo, na cabeça dele estava ok. Ele estava tocando o que, para ele estava igual, estava no vídeo. Certo? Eu punho o vídeo lá, tocava junto, para ele estava tudo certo. Mas a partir do momento que eu mostrei para ele que não estava, que não era o certo, e mostrei o jeito certo, ensinei ele a fazer da forma correta, aí mudou a cabeça dele completamente. Então, assim, você ter o contato com o professor, alguém te observando ali, alguém mais experiente que te observa, tocar, te corrige no que for necessário, é fundamental para uma boa evolução. Então, na verdade, se você quer poupar tempo, invista num professor. Essa é a melhor forma de você não errar. Porque se você estuda sozinho, você pode ficar dando voltas ali, sem sair do lugar, sem nem perceber. Às vezes você fica anos ali tocando de roda, e não consegue sair do lugar, não consegue evoluir, quando vai ver alguns detalhes ali que ficaram para trás, e o professor chega de bate-pronto, ele já percebe o que você precisa. Ele vai lá e já te passa, olha, estuda isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você vai resolver essas questões. Você vai lá, estuda pronto, destrava, você segue evoluindo ali para frente, mas quando você tem essa orientação. E outro ponto ainda, terceiro, falando desse papel do professor, é a cobrança. A cobrança para colocar disciplina. O que tem a ver com a disciplina, de você se cobrar, você estudar. Esse é o lance. Quando você tem um contato ali com o professor, você tem uma regularidade de aulas. Então, eu fiz aula hoje, semana que vem, nesse mesmo dia, eu vou fazer aula de novo. Então, eu tenho esses materiais que foram explicados na aula, eu vou ter esse tempo para estudar, para eu apresentar para o professor, e continuar pegando mais coisas, evoluindo. Então, você se cobra, eu tenho que estudar, porque eu vou ter aula tal dia. Agora, quando você não tem essa cobrança, você acaba deixando meio que para depois, se você não tiver uma disciplina muito forte, e é muito difícil você ter uma disciplina rígida ali sozinho. Você estudando sozinho, você conseguir se disciplinar. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Eu confesso que eu não sou tão disciplinado assim, sozinho. Eu tento, na medida do possível, estudar sempre, todo dia, um pouco, vejo as minhas dificuldades que eu tenho, que precisa ser melhorado, eu faço uma autoanálise, e, na medida do possível, eu vou resolvendo essas pendências, sempre estudando. E o estudo tem que ser constante, tem que ter uma constância, no mínimo, se possível, diariamente, nem que seja um pouquinho por dia, mas é preciso, para a coisa acontecer, para a gente poder evoluir. Tinha uma pergunta aqui, estudando as escalas e modos, para depois ter um professor para acelerar. Procede? Eu não lembro quem perguntou, porque já subiu aqui, está quase sumindo. Então, tem a ver com isso que eu acabei de falar. se você estiver estudando, assim, com material de procedência, tiver certeza que você está aprendendo isso do jeito certo, aí beleza, ok. Se você já teve uma orientação antes de um professor, aí você parou de fazer aula e continuou estudando, meio que sozinho, por conta, assim, ok. Agora, se você nunca estudou, e talvez o material que você pegou, seja um pouco duvidoso, eu não sei, pode ser, na verdade, uma grande furada se fazer isso. Na verdade, eu recomendaria você já fazer uma aula, já marcar uma aula com o professor, para você ver se o que você está estudando está certo, até para traçar um plano de estudo, porque a gente tem que ter foco e meta. A gente tem que ter uma meta. Tem metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tem coisas que você consegue resolver rapidamente, mas tem coisas que você vai levar anos, para conseguir colocar em prática, conseguir colocar aquilo, fazer soar de forma natural para você. Isso é muita prática. Então, tem assuntos mais complexos, principalmente, que levam tempo, até você dominar uma escala alterada, por exemplo, você entender como ela é formada, de onde ela vem, os intervalos da sonoridade que ela tem, onde você vai aplicar, o que você pode fazer com ela, criar frases ali relacionadas, que soem o som da escala alterada, isso é um resultado no longo prazo. Isso aí. Eu acredito que, meio que para todo mundo, é um assunto mais avançado mesmo. Então, ele vai demorar, vai exigir mais. Agora, tem outras coisas que você vai ter um resultado mais rápido. Então, se você está estudando, aí, como eu disse, quando você não tem alguém ali, um professor, para te orientar, você corre o risco de aprender coisas erradas. Porque na internet, você tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então, você tem que levar isso em consideração. Você só vai saber isso, a partir do momento que você encontrar com o professor e ele te mostrar o caminho. Aí, você vai ver se o caminho que você estava seguindo era o certo a ser seguido, ou não. De repente, você estava desviando dele, e o professor, opa, vem para cá, te puxa, te coloca no caminho de novo. Então, eu ainda bato nessa tecla. Se você puder fazer aula com alguém, faça. Procure um professor, tenha uma orientação mais direta ali. É a melhor forma de você evoluir, sem pular etapas, sem perder tempo também. Porque você vai estudar as coisas certas, na hora certa. Isso faz uma diferença enorme. Eu, dos 17 anos que eu toco, 12, 12 anos aí, eu tive contatos com professores. Sempre. Durante 12 anos, direto. De contato ali, pessoalmente. Fazendo aula ali, encontrando toda semana, fazendo aula. Então, isso, assim, não tem nem comparação. Ajudou demais, mas muito, muito mesmo. Eu venho de uma época também que não se tinha essa disponibilidade da internet, essa facilidade que se tem por aí hoje em dia, esse tanto de material, que muitas vezes ajuda, mas pode atrapalhar também. Então, às vezes, não é porque se tem muito material disponível que você vai resolver todas as questões sozinho. Não. Muitas vezes, acaba atrapalhando. É como se você tivesse que ver que horas são na parede de uma relogioaria. Imagina. Tem lá uns 50, sem relógio na parede lá. Cada um marcando um horário diferente. Como é que você vai saber que hora é certa? Ou seja, você tem muito e ao mesmo tempo não tem nada. Como diz aquela frase, informação infinita se traduz em conhecimento zero. Então, faz muito sentido nos dias de hoje, falando dessa coisa do estudo, dos materiais didáticos que você encontra por aí. Então, às vezes, tem gente que fica acumulando material, pegando um monte de métodos, 100 métodos, o cara vai lá, baixou 100, 200 métodos, discografias inteiras e não absorve nada daquilo. Então, o lance é você focar numa coisa só, uma coisa de cada vez. Então, vem naquele ponto da paciência. Não tem que ter paciência, não adianta. Se você não tiver paciência, não curtir o processo do aprendizado, o ato de estudar, dificilmente vai chegar a algum lugar. Pensa no Lego. Lembra daquele brinquedo do Lego, que tinha as pecinhas que você ficava montando lá e cada hora você construiu uma coisa diferente? O que era legal no Lego? Era montar o Lego. Não era o Lego pronto. Era o processo da montagem ali. Quando acabava de montar, perdi a graça. Tinha ficado lá umas duas horas brincando com o negócio já. Acabou, ficou pronto lá a nave. Beleza, guarda aí. Vamos desmontar e guardar. Ou seja, o processo era o interessante. Então, a gente tem que também ter esse prazer no processo de estudar. A gente não pode ficar pensando só lá na frente. Tipo assim, eu quero aprender, eu quero tocar igual tal pessoa. eu estou atrasado, eu estou velho para fazer isso. Cara, não, nada disso. É paciência, calma, respira fundo aí. Põe as coisas no lugar, faça uma lista, anote, faça um plano de estudos, procure um professor, procure um bom material, uma orientação, com certeza você vai longe.